Vinha de Luz, capítulo 118, Queixas Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9 A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improvicuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo. Queixar? Por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é o vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende a realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhes deres a língua, conduzir-te-á a ociosidade, e se lhes deres os ouvidos, te encaminhará a perturbação. Tchau. Tchau.